E uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas em um acidente hoje na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, em Aracatuba. Segundo a polícia rodoviária, o motorista de um carro teria sido fechado por um caminhão e acabou invadindo a pista contrária, batendo na lateral de uma perua Kombi, que tombou. O motorista da perua chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Três pessoas que estavam no carro foram levadas para a Santa Casa de Aracatuba e o estado das vítimas é grave.